Olá, pessoal! Aqui é Fábio da Boson Treinamentos e, nesta videoaula, vamos aprender a utilizar a função SOMAC no Excel 2010. Vamos à obra! Bom, o que é a função SOMAC? É uma função muito importante do Excel também. A função SOMAC permite somar valores em um intervalo qualquer especificado, desde que esses valores atendam a um critério que você especifica. Então, você vai especificar um critério, vai dizer para o Excel, olha, eu quero que você some apenas os valores que correspondam ao critério X. Então, todos os valores correspondentes àquele critério na mesma linha serão somados, serão totalizados. Então, a função SOMAC é uma espécie de função que faz a totalização de valores. Veja essa frase aqui, SOMAC atender ao critério. É para você lembrar exatamente o que faz a função SOMAC. SOMAC soma uma coluna de valores, ou uma linha de valores, se esses valores atenderem a um critério especificado. Bom, como é a sintaxe da função SOMAC? Ela é bem simples. Nós temos três argumentos na função SOMAC. O argumento intervalo, o argumento critérios e o intervalo de soma. É bem simples. O argumento intervalo diz onde estão os dados que eu devo pesquisar. Onde é que eu pesquiso esses dados, o intervalo. Os critérios são os critérios de soma que você estabelece. O intervalo de soma também é um intervalo, só que apenas dos valores que devem ser somados. Então, o primeiro intervalo é o intervalo da sua tabelinha de dados toda. E o segundo intervalo é apenas o intervalo onde estão os valores que efetivamente serão somados. Legal? Então, definiçãozinha agora um pouco mais formal de cada um dos itens. Primeiro parâmetro é o intervalo obrigatório. É o intervalo de células que você vai calcular, que vai pesquisar por critério. Os intervalos podem conter números, nomes, matrizes ou até referências com números. Os critérios são obrigatórios, obviamente, para você poder localizar os dados. E eles podem estar na forma de números, expressões, referências, textos ou até mesmo funções. Então, você pode expressar os critérios como um número puro, como esse número 32, como uma expressão lógica. Por exemplo, eu quero somar todos os valores que sejam maiores do que 32. Então, aqui você tem um exemplo, maior do que 32. pode ser uma referência de uma outra célula, célula B5. Pode ser um valor numérico. Pode ser uma string de texto, entre aspas, numérica ou uma palavra. Ou até mesmo uma função. Por exemplo, pesquise todos os valores que correspondam à data de hoje. A informação que é retornada por essa função hoje. Note que se você usar strings, você utiliza as aspas, como é padrão. E se você usar uma expressão lógica, maior que, menor que, igual a que, diferente de, você também precisa colocar a expressão entre aspas. Senão, a função somar C não irá funcionar. Tudo bem? Lembre-se disso, então. Finalmente, o intervalo de soma, que é opcional, mas, na maioria das vezes, você vai utilizar. São as células que serão adicionadas, que contêm efetivamente os valores que devem ser somados. Podem ser as próprias células do primeiro intervalo, ou, então, as células em uma outra coluna no intervalo. Se você omitir o intervalo de soma, o Excel vai somar as células especificadas nesse argumento aqui, intervalo. Tudo bem? Geralmente, você vai usar os três argumentos, o intervalo, critérios e o intervalo de soma. Legal? Bom, para entender um pouco melhor como é que funciona essa função soma C, nós vamos lá para o Excel para trabalhar com essa planilha, que é uma planilha que tem nomes de clientes, produtos que eles adquiriram por código, o nome do produto e o preço adquirido. O preço de cada produto. Então, essa informação está aqui na minha tabelinha, o nome do cliente e o código do produto foram digitados. O nome do produto e o preço foram obtidos através do uso da função PROC V, que vocês aprenderam na última videoaula. Então, o PROC V está puxando os nomes de produtos e preços da minha outra planilha, que é essa planilha número 1. Então, vocês já aprenderam também como integrar a informação de uma planilha em outra, então é isso que nós estamos fazendo. Então, nós preenchemos com os nomes dos produtos e os preços aqui. Bom, e onde é que eu vou usar a minha função soma C? Eu vou usar aqui embaixo, nessa outra tabelinha. O que eu quero que essa tabelinha faça? Eu quero digitar o nome de um produto aqui e quero saber o valor total de vendas desse produto. Simples. Você vai notar na tabela de cima que várias pessoas compraram tablets. O Jorge, o Fábio, a Fernanda. Várias pessoas compraram impressoras, por exemplo, o HD, o Adriano comprou HD, o José comprou HD, a Maria comprou notebook, assim como a Sandra e a Marina. Então, eu quero digitar o nome de um produto e saber daquele produto qual o preço total, o somatório de todos os valores para aquele produto em particular, quanto ele me trouxe de lucro. Então, o valor total de vendas por produto. Então, nada melhor do que utilizar a função soma C, que vai somar os preços, se o preço corresponder a um determinado produto, que vai ser o meu critério. O produto é o critério. Eu procuro pelo produto e somo a coluna de preços. Então, vamos à obra. Aqui na célula C14, eu vou digitar o nome do produto quando eu estiver usando a planilha. E na célula C15, é onde vai aparecer o preço total das vendas daquele produto. Então, é aqui que eu vou colocar a minha função soma C. Então, eu começo com o sinal de igual, escrevo o nome da função, soma C, abro parêntese e vou começar agora a introduzir os argumentos. O primeiro argumento é o intervalo. O intervalo é qual a tabela que contém os dados que serão usados pela função. Essa minha função vai usar o nome do produto e o valor de vendas, que seria o total dos preços. Portanto, os produtos e os preços. Então, eu seleciono aqui na minha planilha as colunas de produto e preço. C2 até D11. Tudo bem, esse é o meu intervalo. Ponto e vírgula. Agora, os critérios. Qual é o critério? O critério é o critério de busca. O que eu vou pesquisar para retornar os valores somados? Então, o que eu vou pesquisar é o nome do produto. Onde vai estar o nome do produto? Vai estar na célula C14. Portanto, eu posso usar como critério um endereço de célula. Então, eu coloquei C14. Está legal? Ponto e vírgula. E o intervalo de soma. Quem é o intervalo de soma? É o intervalo que contém os valores que devem ser somados, de acordo com os critérios. O intervalo de soma é a coluna de preço. Então, eu seleciono a coluna toda de preço, todos os preços. E o Excel vai encontrar aqui dentro todos os preços correspondentes ao produto que eu digitar aqui na célula de cima, que vai ser o meu critério. Tudo bem? Então, selecionei os preços, fecho parêntese e enter. Então, veja. A função soma C já está operando. Ela me retornou um valor total de vendas de zero. Por que zero? Porque eu não digitei o nome de nenhum produto. Então, se eu não vendi nenhum produto, eu não ganhei nenhum real. Eu vou digitar o nome de um produto qualquer aqui e verificar o valor total de vendas desse produto. Por exemplo, eu quero verificar o total de vendas de notebooks. Foram vendidos vários notebooks. Eu quero saber qual o valor total das vendas. Foram vendidos um, dois, três notebooks a R$ 1.400. R$ 1.400 vezes 3 dá R$ 4.200. Então, se eu pressionar enter, deve aparecer o número R$ 4.200 aqui embaixo. Vamos ver? Enter. R$ 4.200. A gente pode até formatar como moeda aqui embaixo. R$ 4.200. Ah, eu quero saber o total vendido de pendrives. Então, eu venho aqui e escrevo pendrive. R$ 30 em pendrives vendidos. Ah, quanto eu ganhei vendendo HDs externos? Então, HD externo. R$ 700. Foram dois HDs externos. E assim por diante. Então, a função somar-sello localiza o produto, que é o meu critério, dentro de uma tabela. E me retorna o somatório de uma das colunas ou das linhas especificadas. Legal? É assim que funciona a função somar-sello. Uma função bastante útil, como você percebe. Eu poderia ter aqui uma tabela com 10 mil linhas. Com as vendas de 10 mil clientes diferentes ao longo do tempo. E poderia querer totalizar as vendas de um produto qualquer. Então, bastaria fazer a pesquisa por produto. Poderia ter criado a tabela para pesquisar por cliente ou por código de produto também. E ele vai me retornar o somatório dos preços da mesma forma. Legal, pessoal? Então, é isso aí. Função somar-se. Uma função bastante interessante, muito importante. Bem simples. Espero que vocês tenham aprendido a utilizá-la. E até uma próxima videoaula, pessoal. Até mais!